Misturei leite condensado com fubá, você irá amar o resultado. Esse é o segredo que as padarias não te contam. Essa receita é perfeita para o café da tarde. Toda a sua família irá gostar muito. Para começar essa receita maravilhosa, em um bowl, coloque 3 xícaras de fubá, que dá aproximadamente 400 gramas de fubá. Em seguida, vamos colocar uma caixinha inteira de leite condensado. E claro, esprema a caixa muito bem para não desperdiçar nada. Depois disso, coloque duas caixinhas de creme de leite. Para quem não faz uso de ovos ou glúten, essa vai ser uma ótima opção. Depois de adicionar todos esses ingredientes, é só misturar tudo isso muito bem. Aproveitando que estamos misturando, coloquem aí nos comentários de quais cidades vocês estão nos assistindo. Eu adoraria saber. Assim irei te mandar um grande abraço nos comentários, para você e toda a sua família. Depois que tudo estiver bem homogeneizado, coloque uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. E vá misturando isso bem devagar. Não misture com rapidez para não desandar a massa. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de receitas e dicas fáceis e práticas, dá uma olhada na nossa página. Eu tenho certeza que você irá amar. Em uma forma untada com farinha e manteiga, despeje toda a massa do bolo na forma. Vocês gostam de receitas com fubá? Eu gosto muito. Se vocês gostam de receitas com fubá, coloquem aí nos comentários também. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Depois de passar esse tempo no forno, é só desenformar esse bolo delicioso. Vejam só como o bolo ficou lisinho. Ficou maravilhoso. O nosso bolo está pronto para ser consumido. Se encaixa perfeitamente para você que não consome ovos e glúten. E claro que, não vou deixar de cortar um pedaço desse bolo, né gente? Experimentem fazer essa receita na casa de vocês. Com certeza absoluta que vocês irão amar. Imagina só comer essa maravilha de bolo junto ao seu cafezinho. Combinação perfeita, né? Ficou macio e bem fofinho. Assim que você fizer essa delícia, se lembre de voltar para me contar o que achou. Se você estiver vendo esse vídeo de tarde, vai me falar que não bateu uma grande vontade de fazer essa receita e tomar um belo de um café da tarde. Agora vou comer e aproveitar essa receita. Enquanto vou comendo essa delícia de bolo, vou te contar algumas curiosidades que você provavelmente não sabia sobre o fubá. O fubá é uma boa fonte de energia devido ao seu teor de carboidratos. Também contém fibras, vitaminas do complexo B e alguns minerais, como o ferro e o fósforo. O fubá tem uma textura mais fina do que outras farinhas de milho, como a sêmola de milho. Ele pode ser usado para fazer alimentos mais cremosos, como a polenta, ou para dar textura a bolos e outros pratos. Gostou do nosso vídeo? Então não se esqueça de curtir e compartilhar. Essa foi a nossa receita de hoje. Obrigado por assistirem até aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus!